Olá pessoal, tudo bem? Eu gravei um vídeo hoje pela manhã, incentivando vocês a saírem da zona de conforto, incentivando vocês a mudarem os hábitos, tá? E eu queria deixar três dicas para vocês, para fazerem isso acontecer. Como que a gente pode fazer isso acontecer? Primeiro, às vezes seu recipiente está cheio, seu copo está cheio, em relação a ter muitas coisas que já não te pertencem mais, tá? Joga isso fora, se você não quer mais para você, não faça mais. Joga isso fora, joga fora muitos maus hábitos, joga fora o que te faz mal, tá? Então não faça mais, esvazie-se disso para fazer com que coisas novas preencham esse lugar. Às vezes fica difícil, fica muito difícil preencher um lugar ali que ainda está ocupado, mas quando você joga fora uma coisa, você pode preencher com outras coisas. Tá bom? Então a primeira dica é essa, tá? Jogue fora o que não te pertence mais. Joga aquele hábito bem fora. Joga aquilo que te faz procrastinar fora, tá? Então se você quer coisas novas para a sua vida, joga as coisas velhas que não te fazem bem fora, tá? Então essa é uma das dicas que eu tenho para te dar para você passar a fazer coisas novas, coisas boas na sua vida, que vão mudar a sua vida, tá bom? Tchau. 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 Tchau.